Howard, o Pato, já é um Vingador e a Marvel confirmou isso. O Aref, a série de animação do Marvel Studios, traz diversos personagens em situações diferentes do universo Marvel. E era isso que a gente esperava mesmo. Onde você vê luz, eu vejo mundos e inúmeras histórias que os preenchem. Mas o que não dava pra esperar é que outros personagens que não tiveram tanto destaque assim nos filmes e séries apareceriam com mais destaque aqui e talvez pra ganhar uma série própria. E pra quem perguntou, ele não é o Pato Donald não, viu? O Deus te abençoe, o Deus te abençoe. Meu povo, Guenta Matheus Barro, sou eu. E sempre quando eu vou falar de uma série episódio por episódio aqui da Marvel, né, no canal, do jeito que eu tô fazendo com o Aref agora, eu já fiz com o Falcão e o Solano Invernal, WandaVision, Loki, Agents of S.H.I.E.L.D. e por aí vai. Geralmente eu pego o episódio, falo dele e depois faço um outro vídeo derivado. Um ou dois, às vezes, depende da semana, depende do que é rolar. E hoje eu resolvi falar de Howard, o Pato. Porque eu sei que muita gente aí deve estar pensando que ele não é um personagem que vai poder ser explorado, que a Marvel não dá importância pra ele, ele é um mero easter egg. Ele deve ter nascido de ovo, pelo menos, né? Sabe o que dizem? Quando tá sem sorte, o Pato é o seu norte. Tenho certeza de que ninguém diz isso. Você aí que já tá falando, ixi, lá vem mentira. Não, aqui não é canal pra isso. Já faz o seguinte, ó. Se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo aqui e nos outros que você for assistindo. E eu garanto a vocês que até o final desse vídeo, você vai ficar convencido de que Howard, o Pato, vai voltar de uma forma diferente aí dentro do Marvel Studios. Eu tenho argumentos pra isso e não são argumentos vagos, não. Se você achar que foi tudo ladainha, pode até se desinscrever, mas eu sei que não vai achar porque o vídeo tá bom, garante-o. Mas pra falar desse personagem, eu tenho que no mínimo tá comendo, viu? Porque é peso. Volta aqui, tá maluco? Mas é pior, tá só começando, é tudo mais... Eu acho que pra começar, uma grande barreira pra trazer Howard, o Pato, como um personagem em si de importância pra Marvel, pro Marvel Studios, seria a aparência do personagem, né? Quando ele foi criado, lá em 1973, pelo Steve Gerber, ninguém podia imaginar que live actions dos quadrinhos da Marvel teriam estourado da forma que estourou. Mas ok, né? A Marvel quebrou todas as barreiras possíveis. Hoje em dia, do forrozeiro ao nerd, todo mundo ama odiar um vilão roxo gigante. É bem... Tente me chamar de Capitão Genocido outra vez? Fora o Rocket Raccoon, né, meu povo? Que basicamente é o mesmo conceito do Howard, o Pato. Todo mundo curte e a diferença entre os dois é que ele tem uma voz que encanta até Lady Gaga, né? O Rocket, tipo, vai com Deus, juntos e shalom now. In the shalom, shalom... E outra, vamos lembrar que os Guardiões da Galáxia vão acabar da forma que a gente conhece aquela equipe no próximo filme, né? Já tá dito e redito pelo James Gunn, o diretor. Então montar uma equipe que tenha Howard e o Pato no meio, pra mim não é uma suposição. É uma obrigação. Então esse infortúnio da aparência a gente já deixa de lado, já não importa mais. Vamos falar do grande, querido, líder supremo da Marvel, Kevin Feige. Porque o cara gosta de uma zoeira, né? Ele curte frescar um pouquinho ali, coisa meio doida. Então imagina aí ele pegar um personagem que é um Pato humanoide, que veio de outra dimensão. Que tá aí, tipo, no meio de heróis chamados Vingadores, sem querer. O bicho é reclamão e altamente incorreto no seu comportamento, nas suas falas e atitudes. Eu vou me hidratar. Um prato cheio pra esquisitos que nem nós e que nem o Feige, né? Na época de Guardiões da Galáxia Vol. 2, o Kevin Feige falou sobre o Howard e o Pato. Ele disse que gosta do personagem, acha legal porque ele sempre pode aparecer nos momentos mais inusitados e que a gente vai ver bastante ele ainda por aí. Só não disse quando, né, Kevinho? Vamos relembrar aqui que ele já apareceu em Guardiões da Galáxia 1, dublado pelo Seth Green, na cena pós-créditos. Por que você deixa ele te lamber assim, hein? Que nojo. Voltou a dar as caras, tomando umas lá no segundo filme. e ainda tava presente na cena da batalha contra o Thanos em Ultimato. E o que é que o Steve Rogers grita naquele... Grita? Grita! Mas o que é que ele grita naquela batalha, hein? VINGADORES! Avante! Então pronto, ele já é um vingador dentro do UCM. Ora, se não... Você não considera, não? Eu, se fosse eu ali no meio daquela multidão, ouvisse o grito assim, nem que eu depois corresse de volta pra um dos batalhos. Ah, não dá certo pra mim, não. E voltasse. Ora, se eu chegava do portal de volta contando... Eita, o Capitão América me chamou de vingador, me chamou. Enfim, agora ele retorna em What If, com animação, né? É diferente, mas nos filmes também tá sendo animação, vamos combinar? É 3D, é CGI, mas é uma forma de animação também. Eu vou confessar que eu preferi o visual dele como uma fantasia, tipo o filme de um dinossauro, tá ligado? Animatrônico. Eu falo isso agora, mas provavelmente eu não preferia, não. NÃO! 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 Pois é, mas eu falo isso porque pra quem não sabe aí, ele é um personagem tão diferenciado, Howard, tão marcante, que até o Jorge Lucas quis fazer uma adaptação desse cara pra telona. É, pro cinema, e fez. O pai de Star Wars tinha acabado de fazer American Graffiti, ou seja, foi antes do nosso Tawó aí, antes da Leia Luke em Obi-Wan. O filme mesmo do Howard só saiu em 1986, e o Jorge Lucas ficou como produtor executivo. O curioso é que esse longa era pra ter sido realmente uma animação na época, só que por questões contratuais, que sabe-se lá, Deus, eu não vou nem procurar entender, eles foram obrigados a fazer o live action. Mestre Oculto, vou pegar você! De toda forma, o patinho lá dos quadrinhos tava lá, todo fofinho na sua fantasia, mas ainda com aquelas falas e coisas picantes que nem combinavam com a aparência dele no filme. No roteiro, o Howard é transportado do planeta dele pra Terra por acidente por conta de um experimento que tava sendo feito na Terra. Então eles salvam a mulher de bandidos usando suas técnicas de Kwak-Fu. Ninguém ri do mestre do Kwak-Fu! E ela passa a ajudar ele a tentar voltar. O resultado de uma tosqueira cringe dessa não podia ser outro, né? Preju! O filme custou uns 36 milhões de doletas, meu povo! E não arrecadou nem 38! Fora que ele foi indicado a 7 framboesas de ouro. Aquele lá, que é o Oscar ao avesso, foi indicado a 7 e ganhou 4. Pior filme, pior roteiro, piores atores estreantes e piores efeitos visuais. Será que é ruim o negócio? Tudo bem que falar do longa antigo parece que não tá colaborando muito pros meus argumentos pra provar que realmente esse personagem pode ganhar uma importância. Mas os tempos agora são outros, né? Tanto é que se não fosse o Disney Plus ser lançado, a Marvel devia tá aí chegando com a série do Howard por esses dias, sério! Foi assim, meu povo, a Marvel tinha feito um acordo com o serviço de streaming, o Huru, aquele que também é da Disney, por sinal. E eles iam produzir coisas pra eles, não só animações, mas também séries. Fizeram aquela dos irmãos Hellstron, não sei se vocês viram, mas foi uma porcaria, já foi cancelada. Enfim, iam fazer uma do Motoqueiro Fantasma, uma série live action também, que era tipo um derivado de Agents of S.H.I.E.L.D., porque o Motoqueiro Fantasma ia ser o mesmo que tava em Agents. Por sinal, tem uma playlist aqui de todos os episódios de Agents of S.H.I.E.L.D. Dá uma sacada, sim, episódio por episódio da temporada 7, a última eu fiz. E é bem legal, porque eu acho que dá uma discussão massa que mostra como o futuro da Marvel pode ser promissor se botarem esses cabos de volta. Ai, meu Deus, coisa linda. Mas sim, esse acordo era tipo o que fizeram com a Netflix também, né? Saiu Demolidor, Jessica Jones, etc. por lá. Só que no meio do caminho, Kevin Feige assumiu tudo. Marvel Television foi abolida completamente, então tudo isso foi sendo cancelado. O que não tava já quase pronto, ele... Não, manda cancelar tudo. Caiu o Motoqueiro Fantasma e caíram algumas animações. Eles conseguiram lançar a animação estranhíssima, mas também divertida, do Mordok. E teriam outras três acompanhando essa no Hulu, que seria a do próprio Howard, o Pato, uma chamada Tigra e Dusley, e outra que juntaria essas duas com a do Mordok. Ia ser tipo os Vingadores deles, que se chamaria The Offenders. Enfim, nada disso rolou, foram canceladas, ficou só a do Mordok lá sozinha. Por sinal, essa questão da Marvel Television ter sido abolida, eu falei bastante sobre isso no episódio anterior de Warier. Na verdade, no segundo vídeo sobre o episódio 1. Dá uma bizoiada aí, que tá bem legal esse vídeo. Agents of S.H.I.E., Agents of S.H.I.E., Agents of S.H.I.E., a Marvel Television acabou deixando de legado aí, que pode ser visto agora, no Marvel Studios. Tendo essa consciência de que cancelaram uma animação do Howard que ia sair, a gente pode se basear em duas outras notícias. A primeira de que o Kevin Feige está tentando conversar lá dentro da Disney pra eles começarem a produzir séries e filmes da Marvel, né, do Marvel Studios, com uma censura um pouco maior, porque hoje em dia é 13 anos, né, tudo que eles fazem. Eles querem fazer algo pra maiores, vai ter o Deadpool já, por sinal, já pensou? Se Howard e o Pato se encontrassem com o Deadpool, ia ser perfeita essa dupla. Acho que o Howard encaixado num universo com o Deadpool ia ser sucesso total. Era uma vez um menino chamado Deadpool que estrelou um filme que surpreendeu com o sucesso. Mas enfim, o chefinho tá lá tentando convencer, talvez pra fazer séries pro Stars, acho que não vai ser mais Lulu, não. Então, aí, quem sabe pro Disney+, se eles quiserem lançar, se der certo, espero que sim. A segunda notícia é de que, além de Oare, isso o próprio produtor de Oare falou, o Brad Winderbaum, ele disse que, na verdade, eles estão fazendo várias animações, umas já estão em um processo até um pouquinho avançado, e que vão lançar isso aí. Já tem um estúdio próprio do Marvel Studios, um mini-estudiozinho, eles chamaram, que tá se concentrando só em animações. Pensa comigo, por que não pegar esse projeto do Howard e transformar em um projeto desse do Marvel Studios de animação? Muito se fala por aí que o Kevin Feige mandou cancelar esse motoqueiro fantasma do Hulu, porque ele quer usar o motoqueiro fantasma em projetos do Marvel Studios. O motoqueiro fantasma deve estar chegando por aí, sim, meu povo. Isso é quase certo. Tem muito boato sobre isso. Quando tem muita coisa assim, muita gente falando nos bastidores, é porque provavelmente vai acontecer. Então, se ele cancelou do Howard também, por que não? E o Howard tá aí, apareceu, teve um destaquezinho no segundo episódio de What If, tá nas entrelinhas, tá quase na boca do Kevin Feige, sei. Me cobra daqui pro ano que vem. Com essa pizza de chocolate do La Forneria. Caraca, pizza boa. Dizer pra vocês que outra coisa interessante de colocar ele junto com o Deadpool é porque realmente Howard o Pato é um personagem que combina feito para maiores, tá ligado? Na série dele no Hulu, ia ser pra maiores, assim como o Mordor foi, assim como as outras seriam. É um personagem difícil de se trabalhar, difícil de se falar, mas que é muito bom. Meu povo La Forneria, me surpreendeu. Vocês sabem que eu amo pizza de chocolate. Essa é uma das melhores da cidade aqui de Fortaleza. Serião. Mentira nenhuma. Poxa. Segue essa galera do La Forneria porque eles estão apoiando a cultura geek. Dá uma olhada lá. As pizzas não são caras. Dá pra você comprar uma doce, uma salgada, enfim. Howard o Pato, o Pato mais doce, humanoide e esquisito, e picante, tá vindo aí. Pra saber todas as novidades, tem que estar inscrito aqui no canal, dar like nesse vídeo, apoiar nossos apoiadores, e é assim que o Playcast, junto com vocês, meu povo. A gente precisa dessa força, a gente precisa chegar lá. E por isso, foi mais esse vídeo pra conta. Vamos embora. Fui. Delícia, delícia.